Então vamos fazer o evento sazonal? O que tem pra gente fazer aqui, gente? Ó, hoje a gente vai ganhar o Lexus LFA e o MR2, ó. Ai, ai, vamos começar. Ah, vamos ver aqui o que tem na loja do Forza Tom. Ó, é! Ah! Ah, meu Deus. Véi, eu... Ô, véi, na moral, gente. Eu tento ajudar o Forza, mas o Forza não me ajuda, né? Beleza, gente? Terminou aqui o evento sazonal. Beleza, vamos parar a live aqui. Gente, compensa pegar o Lexus LFA, né? Não precisa fazer evento sazonal. O Bugatti aqui, ó, carro top pra quem joga na chuva, né? Pra quem corre na chuva, é um carro top. Sai daqui, gato. Não vem me encher o saco, não. Sua comida tá lá. Ô, véi, como é que eu não fico puto com um jogo desse? Como é que... Mano, ô, na moral, véi, os cara é incompetente desse jogo, viu? Não, o gato é da vizinha, porra. Aí ele vem pra cá porque eu boto comida pra morena. Ele vai lá e come a comida de morena. Eu tenho que botar pros dois. Vamos fingir que eu não vi um Lexus LFA na loja do Forza Tom. Com certeza os incompetentes vão tirar de lá. E vamos fazer aqui o evento. Porque... Ah, Muka, não tá mais lá. Você deveria ter feito. Então vamos fazer. Tira uma foto de qualquer Nissan na qual o Castelo de Bamburgo apareça. Vamos lá. Eu vou entrar no mapa aqui, pelo amor de Deus. É, acordei agora, viu, gente? Vou tirar tudo aqui e vou colocar só evento sazonal, tá, gente? Aí vai aparecer só os desafios de evento sazonal. Fica melhor pra você visualizar o mapa. O Castelo de Bamburgo fica aqui, ó. Tem até um bichinho aqui. Mas se você quiser também, você pode filtrar e colocar o Castelo de Bamburgo aqui também. Deixa eu... Valeu, Luiz! É aqui, né, gente? Olha o Castelo lá, ó. Qualquer Nissan, né? Nossa, ficou chique, hein? Prontinho. Essa aqui ficou top. Essa foto, cara, gostei. Você quer ver o que tem aqui no Super 7? Deixa eu ver. Ah, nem, velho. O Super 7 não compensa fazer, não. O Giulia é fiel. Esse carro aqui no... No leilão. Esse carro aqui tá a troco de pinga. Quieta. Vamos ver o próximo evento aqui. Os mais fáceis agora, né? Placa de perigo. Essa aqui é mod boa. Eu vou pular aqui de baja, velho. Esse aqui tá com um cara que tem que ser de baja, hein? 308 metros. Deixa eu ficar daqui, ó. Eu não sei nem que evento é esse aqui, mas vamos pegar o baja. Eu vou começar daqui, velho. Bem de longe mesmo. Agora eu tô longe. O meu baja é S1, velho. Eu acho que eu vou fazer um baja S2 pra fazer esse evento aqui, na moral. Vamos lá. Aqui, ó. O retão. Vou retão aqui, ó. Vou fazer um desse aqui S2, mano. 327. Tem que pegar uma distância boa, né? Se fosse um baja S2, eu precisava nem pegar uma distância tão grande assim. Nossa, eu tirei um fino aqui, velho. Esse aqui é o Toyota baja. Obrigado, Rafael. Eita. 10 meses, cara. Obrigado, Otávio. Vamos ver. Esse aqui é um radar de... O que que é? Tem que passar aqui a 265. Mano, esse aqui é tão fácil que eu vou de Rimac só de bobeira. Vamos lá. Dá aqui, ó. Fala, velho. Eita. Obrigado pelo beat. Meu Deus. Gente, esse aqui é o Rimac. O Rimac você só consegue ele no leilão, tá? Rimac. Rimac. Beleza o nome dele? É, deixa eu ver aqui. O próximo, né? Tem esse aqui. Uma área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 236. Beleza. Vamos pegar daqui, ó. Aí, o Francisco Manja. Vamos lá. A centenária de todo mundo tem. Não tem nem como. Olha o tanto que a bicha vira. A bicha. Olha o tanto que a bicha vira. Ih, rapaz. Eu perdi a média aqui. Era 269. Não era? Ah, não. Concluí, né? 269 não. Caraca. Gente, Lamborghini Centenário. Configuração de tonagem está compartilhada. Ela é excelente para correr na chuva e corridas online na classe S2. Tonagem está compartilhada. Vamos ver o próximo aqui. O Will Spin para mim não vale quase nada. Vamos pegar esse Toyota 92 aqui. Vamos entrar aqui nesse evento aqui. Olha, são três eventos, tá? Tem que fazer os três dessa categoria aqui, viu, galera? Eu tenho aqui para você, ó, esse Escort em 1992. Caso você tem também, tem o Nissan Pulsa também, classe B. Carro excelente, tá? Eu vou fazer de Escort. Vamos lá, vamos lá. Que agora eu olho aí. O que vocês estão escrevendo? Tonagem compartilhada. E aí, Renan? Nossa, achei a primeira marcha dele meia fraca. Mas vamos aí. Pelo menos passou todo mundo no retão aqui. Paracinhas. Que carro é esse aí? Um Lancia Delta? Ou é um Audi? Acho que é um Audi, né? Um Audi. O freio tá bom, viu? A trava minha tá na... Tá batendo 90% de pressão do freio, a trava. Não fosse o Motorsport 90% o carro... O carro trava a roda. Aqui não trava não. Bora. Ai, ai, gente. Evento sazonado muito bom. Eu vou fazer esse aqui porque eu sei que os desenvolvedores incompetentes vão tirar o Lexus LFA da loja do Forza Tom. Nossa, os caras... Meu Deus do céu, velho. Os caras... Parece que tá trabalhando com preguiça, sabe, velho? Modo online carregado. Primeiramente, salve moquinha. Aqui é o Prodigy. Fiquei sem o mouse. Estou tendo que assistir a live usando atalhos do teclado como Ctrl mais número e o Alt mais Tab. Mano, justo hoje que eu tenho que fazer curso de programação para mandar o currículo para o Forza. Ô, louco. Rapaz, você arruma o modo online lá na hora que você for contratado. Rapaz, você vai ter que comprar um mouse aí, ó. Na lojinha aqui. Compra aqueles da Multilaser. Aqueles de 15 reais. Tira aí o Escorpião do Bolsa aí, Zé. Tira o Escorpião do Bolsa e o cara é programador aí. Só um minutinho, Vini. Cão. Meu pi. Na tua mão. Qual foi, Muca? Mal entrei na live e você tá pedindo pra eu sair. Sai, gato. Nove. Noventa e nove. Ah, sai, gato. Novecentos e noventa e nove. Muca. Sabe aquele balão? Suspeito. Quipa, 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 quipa. Meu Deus do céu, que menino besta. O gato que eu quero que saia daqui é o gato da vizinha que vem aqui pra minha casa. Ele tá dormindo bem na porta aqui do meu quarto. Não é você não, filho. Você tá mais pra boi. Sai daí, boi. Bora. Tem um amigo meu que o apelido dele é boi, velho. Eu fico meio assim. Será que eu chamei de boi? O apelido dele é boi. Que ele é fortão, sabe? Mas, porra, eu não queria um apelido de boi. E aí, boi? Ele tá passeando com a namorada dele. E aí, boi? Beleza? Nossa, o que o povo vai pensar, né? Evento concluído. Ganhamos aqui o Toyota Celica 92. Ó, já fizemos aqui 50% do evento sazonal. Ganhamos já o Lexus LFA. Fácil ganhar ele, hein? E a gente já fez 45% aqui do evento, né? Da lista, né? De verão e outono. Tá quase... Talvez hoje eu pegue aqui o backstage. Vamos fazer essa corrida agora aqui. Corrida de rua, ó. Bora entrar aqui no evento. Três... Três corridas. Tem que fazer essas três aí. Não pode entrar em outra, não. Senão, cancela o evento, tá? Tem esses carros aqui pra você fazer o evento. Tem esse Honda aqui. Tração dianteira. Não é fácil de controlar. Honda NSX, S2000. Tem um monte de Lancer aqui, ó. Um monte de carro japonês pra você fazer esse evento. Eu vou querer fazer com esse WRX aqui, ó. É, pode, Danilo. A tonagem pode. No canal tem dicas. Ó, deixa eu falar. É tipo assim. Quando você usa caminhão manual com embreagem. Pelo menos eu percebo. Ó, na hora que eu troco de marcha aqui, meio que dá uma cortada de giro. Por quê? Porque eu tô com um acelerador acionado. Isso meio que dá um... Um boost a mais na aceleração, na minha opinião. É por isso que na S2 eu não recomendo andar com câmbio manual com embreagem. Porque esse acúmulo de potência na hora que solta a embreagem é muito forte. O que é isso? O cara tá me usando aqui pra fazer a curva. Ô, louco. Sai daí, menino. Entendeu? Na redução de marcha também eu gosto muito de usar o câmbio manual com embreagem. Agora só na S2 que eu não gosto. Já no Forza Motor Sport, os únicos carros que o pessoal, eu vejo que não usa câmbio manual com embreagem é na GT e protótipo moderno. GT e protótipo moderno. O pessoal não usa embreagem. O resto usa tudo. Usem todas. Até nos hypers o pessoal usa câmbio manual com embreagem. Eu acho que isso vai mudar no próximo Forza. Faz live das 7 da manhã ao meio-dia das 2 da tarde às 5 da 6 às 10 das 10 às 5 da madrugada. Ah, é? Vou... Vou fazer. Tá maluco? Aí você me quebra. Nossa. Se eu não tivesse o... Tem um canal do YouTube. Tem que fazer conteúdo pro YouTube, né? Aí dava pra fazer das 7... Das 7 ao meio-dia... E das 2 até... Assim. Pronto. E esse é bode. 7 ao meio-dia das 2 assim. Ah, mas é muito cedo, né? Melhor fazer das 2 da tarde... Das 2 da tarde até as 2... Não, das 1 às 5. Eu gostei de 1 à hora às 5. Porque dá pra fazer 4 horas de live. Eita, lasqueira! Oi, Davi. Salve. Ó, evento concluído. Evento concluído. Ó, Toyota. Ganhamos aqui o Toyota MR2 89. Qual que é o próximo evento aqui? Aqui, ó. Vamos pegar aqui o novo carrinho, né? Bora entrar aqui nesse evento. Ah, carro feio, velho. Tá compartilhado pra vocês fazer esse evento aqui... Esse Lotus Alan. É, vou com ele. Vou com Lotus Alan. Essa aqui é a última corrida dessa categoria. Oi, Ark. Eu... Ah, Ark. É, eu tô dormindo. Depois vocês confiram lá. É muito bom. A Emine tá jogando um joguinho de boa agora, né? A Emine faz lives de... Pra zerar jogo e platinar. Tem horas que ela fica um pouquinho bravinha. Mas é de boa. Esse carro aqui, ele passa fácil a galera, hein? Ele é feinho. Eu não achei muito bonito, não. Eu não gosto muito desse... Desse zoinho. Obrigado, Trimbala. Obrigado pelo Prime. Sério? Caraca, olha. Que honra. Ai! Nossa. Emocionei, emocionei. Eu tô emocionado. Você vai platinar o Devil May Cry? Ô, louco. Olha aí, gente. Ai, ai. A Emine zerando o Need for Speed. A primeira vez assim que eu acompanhei mesmo. Nossa, cara. O joguinho que deixou a Emine brava. Depois foi o tal do... Seikiro. Caraca. E agora a Emine vai dar um treco. A Emine vai dar um treco. Meu Deus. Chama o Samu. Bora. Tá de boa. Tá de boa. Até que esse carrinho aqui, ele zera as corridas rápido. Gente, eu tô fazendo esse evento aqui porque... Eu tenho certeza que o Lexus LFA vai sair da loja do Fusatom. Mas compensa pegar dois, né? Pra vender depois. Depois tu pega e vende ele. Esse carrinho aqui é bravo, viu? Eu achei ele bravo. Pode ser um carrapelão aí nas classes baixas. Show de bola. Terminamos aqui. Ó, evento concluído. Não é Seikiro que fala o nome, não? A Emine é uma última streamer. É humilde demais. É defensora dos gatos. Contra a tapa fodas. Responde o chat. É você, né, Bruno? Olha aí, ó. Vamos ver aqui o próximo evento aqui, gente. Ó, já concluímos aqui, né? Esse aqui eu não vou fazer agora, não. Nem esse aqui. Esse aqui é a corrida online, né? Vamos fazer primeiro aqui o Fusatom. Adquire e pilote um herói dos utilitários esportivos? Deixa eu entrar aqui. Trocar de carro. Deixa eu ver aqui. Herói dos utilitários esportivos? Que diabo é isso, gente? Sério, tem mesmo aqui herói dos utilitários esportivos. Caraca. Nós vamos fazer com esse carro aqui. Esse Jeep aqui tá na classe S1. Vou até ver se tá compartilhada a tunagem. Olha aí, ó. Já adquirimos o carro. Conseguimos adquirir o carro. Agora tem que fazer o quê? Ganhe 10 habilidades de lixeiro. Pera aí, vamos ver aqui. Vamos tentar pegar as habilidades de gari. É gari, gente. Não é lixeiro não. Por que que esse salário aqui é lixeiro? Aqui deve ter lata de lixo aqui, ó. Vou civilizar. Olha aqui, essa lata de lixo. É uma lata de lixo específica. Ó, concluímos aqui. Gari, tá? De boa esse. Agora a gente tem que vencer três eventos de corrida de cross. Esse aqui é fácil. É, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um evento personalizado eu mesmo aqui, ó. Solo. Vou criar o projeto aqui com esse carro, né? Eu vou aqui em configuração. Vou colocar uma volta, tá? Aí deixa aqui... Pode deixar o clima do jeito que tá. Confirmar. Uma volta só. É, eu vou colocar aqui a dificuldade mais fácil. Por quê? Porque é só uma volta, né? Gente, eu morro de vergonha. Esse pessoal do meu chat passa uma vergonha, velho, em mim. Pelo amor de Deus. Bora. Ai, ai. Que que é isso? Nossa, eu coloquei fácil o evento e ainda tá difícil. Ai, ai. Isso aí é muito engraçado. Eu não sei o que fazer essas corridas de cross. Que isso, Mooka. Como você pode fazer isso e colher as duas que gostam? Ah, meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, eu vou matar, velho. Eu vou olhar quem tá mandando isso aí depois, viu? Deixa eu me concentrar aqui, pelo amor de Deus. Não, isso aí é o... Os... Os seguidores do Mooka, né? Os gente boa. Nossa, difícil isso aqui, velho. Tem que colocar no nível mais fácil. Eu poderia ter feito isso aqui classe A, né? Mas classe A ia demorar mais. Meu Deus, meu Deus. Ai, ai. Valeu, Vitor. Ai, beleza. Tem que fazer isso aqui três vezes. Concluímos aqui, ó. Fácil. Fizemos as três corridas, beleza? Ó, o último evento agora. Ganhe dez habilidades de pintura arranhada. Easy. Esse aqui é easy. Dez habilidades de pintura arranhada. Esse é easy. Ó lá, pintura arranhada. Pintura arranhada. Pintura arranhada. É só ficar fazendo isso. Dá uma passadinha do lado dos carros aí. Não precisa nem correr, ó. Esse aqui deveria chamar vândalo, né? Não é pintura arranhada, não. Vândalo. Eu passei no meio da galera ali. Não deu nada. Aê, não faz desse jeito, não. Aê, concluiu. Só isso. Show de bola. Esse evento aqui tá fácil, né? Deixa eu ver. Ó lá, concluímos. 80%. Ganhamos o Toyota. E o bônus, né, de 50% do festival. Da playlist. Ganhamos o backstage. Tá fácil. Esse aqui tá fácil. Eu recomendo fazer o evento e já pegar o Lexus que tá na loja do Forza Tom. Porque eu acredito que o Lexus vai sair daqui ainda, tá? Porque isso aqui foi incompetência dos desenvolvedores. E eu recomendo também pegar Scargo aqui e pegar a tunagem que é ótimo na chuva. Bora entrar aqui. Olha só o que a gente tem aqui pra votar. Ter o Rúniga. Mano, se o Rúniga perder de novo, eu acho que é os desenvolvedores. Porque eu não acredito. Não é possível que os caras não estão votando nesse carro aqui. Ele é excelente. Eu já fiz um vídeo falando dos carros que compensam pegar aqui no backstage, beleza? É só dar uma olhada depois. Concluímos o evento. Lembrando que minha gamertag é FRF1, cara.